salve salve família estradeira como é que você está tudo chique bacanizado com vocês vamos pegar uma ferramenta que eu vou apertar algo ali tá me incomodando é na cozinha né bem na gaveta ali aquela alça aqui que trava a chave que trava as gavetinhas tá me incomodando aqui lá vou ver se ela aperta com chave se não apertar com chave eu vou apertar com alicate eu vou levar até o alicate logo tem que andar municiado caixa de ferramenta de cachimbo e outras aqui com ferramentas de boca alicate e tudo mais até levar até essa chave aqui quem não é essa achar aqui que vai tá muito importante também fora cagatos fora cagatos é uma coisa importante não pode faltar e um caminhão achei agasalhar aqui vamos levar essas duas chaves e Agora vamos lá, primeiro vamos trancar isso aqui, fecha aqui também, agora vamos solucionar esse problema, já estamos dando uma esquentada aqui na janta, tá aí já o arrozinho, vou fazer uma carne de sol agora, ela tá aqui, só que eu vou apertar isso aqui, isso aqui que fica me incomodando, tá muito folgado, aí as gavetas ficam saindo pra fora, vamos dar um jeito nesse aqui agora, botar vocês aqui no jeito que vocês fiquem me vendo, a luz aqui clareou bem, mas tá, vamos deixar vocês por aqui assim, aqui, aqui vocês vão estar me vendo e eu vou estar aqui trabalhando, vamos ver se vai, essa chave que vai dar, rapaz, foi feita pra cá, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ainda agora ele tava rodando à toa, olha aí ó, agora tá bem presa, agora vai, não vai mais ficar rodando, não vai ficar rodando à toa e as gavetas não vai ficar abrindo, positivo, nem necessitou todas as caixas de, as ferramentas de, de, de cachimbo, aqui uma coisa boa, aqui na, na gessutins, uma coisa boa que eu acho, não tem pernilongo pra tá incomodando, pensa no homem que tem trauma de pernilongo, sou eu, odeio, odeio pernilongo de, de alma, pronto, agora vamos lá, terminar nossa janta, comer, descansar, apesar que já descansemos a tarde inteira, ou o dia cumprido, acabei, apertei no botão errado, acabou cortando o vídeo, positivo, agora vou cortar aqui a carne, vamos pra vocês verem, carninha de sol, vamos lá, ó a manta, ó o tamanho da manta, vou pegar aqui a minha peixeira, minha peixeira tá meia cabulosa, vou ter que acabar, passando um, um atlub na minha peixeira, porque tá só ferrugem, deixa eu consultar bem com esse, esse arroz, aí, só o ouro, vou apagar o fogo dele, deixar ali, enquanto eu vou talhar a carne, eu somei, parece que é filho de açougueiro, tem mó de carne aí, ó eu já vou aproveitar, fazer pro almoço de amanhã também, né, que com certeza, lá pras nove, a gente tá carregado aqui, então não vai dar pra almoçar em casa, improvável dá pra jantar, mas pra almoçar não dá, e com fé em Deus, eu vou dormir em casa amanhã eu acho que é só isso daqui, aí tá bom agora vamos botar um foguito aqui pegar a gordura vamos botar o fogo um pouquinho, ó, eu tenho raiva do meu fogão, é esse aqui, ó, tá escutando? a pressão do gás, acaba fazendo uma sozinha, eu não gosto desse assim aqui é pra acabar esse açougueiro, ou você abaixa o fogo, ou aumenta o fogo e tem um gato aqui, passando nas minhas pernas, ó lá tá achando que vai ganhar comida, mas eu não sou ruim pros animais, ele vai comer agora vamos esperar essa gordura esquentar mais um pouco, nós jogamos a carne no fogo enquanto isso, vou guardar uma gaveta que eu tava tirando pra poder apertar aquela peça que eu te falei vamos devolver a gaveta vamos devolver a gaveta vamos pegar uma la cocherona la cocherona la cocherona pra quem sabe o que é la cocherona é poncha aí eu tava vendo aqui, eu vou ficar pra colocar uma lâmpada aqui por cima porque tá vendo ó, a luz só pega daqui pra baixo aí tem parte aqui no meu fogão que não pega tá vendo, ok tá vendo ó, a luz былinha daí eu inv reactors aqui tá vendo ó, a luz sóけ aqui ó, porém aqui ó, a luz só A minha peixeira Vou ter que passar um atlub nela A bicha tá só a ferrugem É isso aí, família, estradeira Um abraço pra vocês, nós vemos se fala depois Quando eu estiver pronto Eu vou fazer um feedback pra vocês Vai ter um cliente que tá me incomodando Se eu falar eu vou rodar de fora Fritando Tranquilo? Um abraço Nós se vemos e se fala mais tarde